O Inuguai vem a prisão, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, corriguentes a bailar E ao som de sua guitarra, o arrobatos a cantar Calveira, calveira, eu também creio estar O Inuguai vem a prisão, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, corriguentes a bailar E ao som de sua guitarra, o arrobatos a cantar Calveira, calveira, eu também creio estar E ao som de sua guitarra, o arrobatos a cantar Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, para lá eu voltarei. Pra minha felicidade, para lá eu voltarei. Pra minha felicidade, pra minha felicidade, para lá eu voltarei. Nunca mais esquecerei. Nunca mais esquecerei. Nunca mais esquecerei. Nunca mais esquecerei. Pra minha felicidade, para lá eu voltarei. Há ação. Há ação. Há ação.